Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react terçou E tá estranho né, a volta do X, os caras, mesmo o Elon Musk estando todo certinho Eles estão cozinhando o galo pra que demore a volta do X, obviamente Dia 6 tá bem aí né, e eles estão com muito medo de perder e perder feio Acredito que não vai ter pra onde escapar, eles vão perder a maioria das prefeituras aí Isso aí é meio que um fato né, o Brasil não aguenta mais esses caras no comando da nossa nação E eu quero falar também, se você ainda não é assinante da Revista Oeste E puder tá apoiando esse canal que em breve vai se tornar o maior canal de notícia É Oeste Sem Filtro, é a verdade nua e crua né E os canhotos que vão lá se alimentar com aquelas mentirinhas com roupinha de verdade Estamos de volta ao vivo aqui em Oeste Sem Filtro E a semana começa com os possíveis desdobramentos pro caso do bloqueio do X no Brasil Hoje começou a contagem do prazo pra que os órgãos públicos e os advogados que pretendem representar a plataforma no país Enviem as informações solicitadas pelo Supremo Tribunal Federal Eles terão até o próximo sábado, dia 28 de setembro, pra fornecer a documentação exigida pelo ministro Alexandre de Moraes Além disso, a Polícia Federal e a Anatel devem encaminhar relatórios sobre a possibilidade de acesso ao X Pro cálculo de eventuais multas Segundo a CNN, a defesa do X está preparando um pedido formal ao STF Pra que a plataforma volte a operar no Brasil O documento deve ser apresentado ainda nesta semana ao ministro Alexandre de Moraes O objetivo dos advogados da rede social é mostrar que as ordens do ministro Pra que o X indicasse um representante legal no país Bloqueasse perfis e pagasse as multas aplicadas pela Justiça Brasileira Foram então cumpridas Ana, bom, não sei o que mais falta agora O ministro Alexandre de Moraes deu prazo aí pra que a plataforma, pra que a rede X Apresente novos documentos nesse final de semana A plataforma indicou uma representante legal, uma advogada, Raquel Vila Nova Conceição Mas, ainda assim, parece que não foi suficiente Pagou 14 milhões em multa Bloqueou uma série de perfis que foram ordenados pelo ministro Alexandre de Moraes Mas, ainda assim, o ministro abriu prazo pra que a plataforma entregue nova documentação Pra que, enfim, o ministro analise a volta do X no Brasil Paula, sabe o que esse caso está lembrando? Está lembrando o caso do Daniel Silveira Porque o Alexandre de Moraes não quer soltar o Daniel Silveira Então paga a multa, quando depois estabelece uma multa Paga a multa, estabelece mais alguma coisa Aquilo é cumprido, estabelece outra coisa É a mesma coisa O Alexandre de Moraes não está preocupado com o processo Devido ao processo legal A gente sempre fala aqui Ou com respeito às nossas leis Ou com os recursos que são aplicados por parte da defesa E aceitos, né? Já que o recurso é aplicado diante de uma demanda do ministro Não adianta Pode pagar multa Ele vai sempre inventar alguma coisa agora Para que, assim como o Daniel Silveira continue preso Assim como o Felipe Martins continuou preso Depois de provar quantas vezes que ele não saiu do Brasil Foi Uber, foi papel de imigração Foi, enfim, passagem aérea E ele continuou preso Seis meses A mesma coisa vai ser com essa novela do X Porque ele não quer que o X seja restabelecido no Brasil Porque o X, de uma certa forma Ele tem um poder de cobrança muito grande O TikTok ou o Instagram, o próprio Facebook São plataformas digitais, né? Redes sociais, até de alguns debates políticos Mas essas redes sociais não são como o X Quantas vezes nós divulgamos aqui Que o PL 2630 caiu Porque houve pressão no X Porque houve pressão no 8889 Porque uma reforma não foi discutida Porque uma medida foi passada na calada da noite E alguém pegou aquilo ali E jogou no X E aquilo incendiou Uma nota, por exemplo, da ministra Nízia Trindade Sobre o aborto Uma nota muito mal feita Que contraria nossa Constituição mais uma vez Foi redigida na calada da noite E foi um auê na calada da noite Exatamente no Twitter, no X E de manhã o Ministério da Saúde voltou atrás E disse Não, não é bem assim Então o X no Brasil, Paula Ele traz a accountability Ele cobra Ele tem esse poder que as outras redes sociais não têm E isso incomoda demais o Alexandre de Moraes Ontem nós tivemos no 4x4 O deputado Gustavo Geyer Que conversou por 30 minutos com o Elon Musk E ele nos contou que o Elon Musk está preocupado exatamente com isso Com a liberdade de expressão do brasileiro Nem que ele tenha que dar um passo para trás Para dar outros passos para frente Mas que o X não pode morrer no Brasil Por causa disso tudo Que nós estamos vivendo no Brasil E que o mundo precisa ficar sabendo Agora, não sei se o Alexandre de Moraes Acho que ele vai colocar outras tantas imposições Mesmo se o Elon Musk Ele cumprir todas as imposições Nós sabemos como a banda do Alexandre de Moraes toca Ele vai inventar outra coisa E outra coisa E outra coisa Porque esse povo chato Falando de política Gostando de política Cobrando dos nossos governantes Não dá, né? Para o regime totalitário Isso é muito ruim Bom, e hoje O secretário nacional de políticas digitais O João Branche Anunciou que o X está próximo De retomar as suas operações no Brasil A revelação foi feita Durante uma entrevista Ao portal UOL Abre aspas A decisão que o Alexandre de Moraes tomou O tempo inteiro Colocava três condições para o X voltar Essas condições estão praticamente preenchidas Fecha aspas Branche explicou que a volta do X ao país Envolve, além das questões legais A superação da burocracia brasileira Especialmente no que diz respeito A representação legal da empresa Silvia, aí queria trazer Porque nesse final de semana A Rede X foi lá E informou o nome da representante legal Advogada Raquel de Oliveira Vila Nova Conceição Ela que já ocupava essa função Antes do bloqueio da Rede X E antes do fechamento do escritório Aqui no Brasil Mas aí o ministro Alexandre de Moraes Olhou para esse Viu essa documentação Mas disse que não preencheu Os requisitos necessários E aí vou trazer aqui O que ele cobrou Para além da indicação Do nome da Raquel Vila Nova Conceição A procuração societária original Outorgada pelos controladores Da plataforma A essa advogada O registro Emitido pela junta comercial Nesse mesmo despacho Nessa mesma Pedido Decisão aí Do ministro Alexandre de Moraes Ele deu 48 horas Para que O X apresente Para que a Receita Federal E o Banco Central Informem a situação legal Da plataforma Para que a Secretaria Judiciária Do STF Apresente o balanço Das multas acumuladas Pelo aplicativo Por descumprir as ordens Do tribunal E também Pediu que a Polícia Federal E a Anatel Produzam relatórios Sobre o acesso A rede social Tudo isso Ele pediu aqui Nesse final de semana Para formalizar Já que estamos falando De burocracia brasileira Para que o X Volte a funcionar no Brasil Nossa Caramba Ele deve ter visto Tem um e-mail Está errado aqui Não tem com o BR O DDD Vamos trocar É óbvio que o X Vai fornecer Todas essas informações 14 milhões de reais De multa Para o X Twitter Para o Elon Musk Ele deve ter dito Para uma funcionária Faz um Pix Isso deve ser 2 milhões e meio de reais O que é isso Para uma companhia Como essa É preciso olhar Um pouco O pano de fundo Dessa história As pessoas dizem Mas o Elon Musk Vai recuar Para o ministro Alexandre de Moraes O Elon Musk Está defendendo 22 milhões De brasileiros Que estão Sem utilizar Uma plataforma Que presta serviço Uma plataforma De informação Uma plataforma Onde eles Debatem Os assuntos Mais variados Que querem Uma plataforma Livre A liberdade A liberdade Digital Que hoje A luz De 2024 É uma liberdade De expressão O Elon Musk Está defendendo A constituição Brasileira Porque na nossa Constituição Está lá Liberdade Ampla e plena Do exercício Da sua expressão Mas não Vejam vocês Precisa Um americano Dizer isso A um ministro Do Supremo Tribunal Federal Que tem um livro Sobre a constituição Para mostrar Como está tudo Errado Então o que foi Feito É O mundo Já entendeu O recado Para o planeta Já foi dado O recado Foi claro O Brasil É um país Onde as liberdades Constitucionais Foram tolhidas A cerceamento De direitos Fundamentais Tanto Tanto que O congresso Americano Os deputados Estão preocupados Que a porta-voz Da Casa Branca Se manifestou Na semana passada Nós estamos Nas páginas Das principais Publicações Do planeta Nos Estados Unidos E na Europa Essa é a vitrine Esse é o lugar Realidades Ilegalidades Crimes Ou Problemas de rito Como o jornal Descreveu Tanto faz Está tudo errado Do mesmo jeito O Elon Musk Vai devolver O X ao Brasil Pode ter certeza Se não Nessa semana Na próxima Ele vai pagar Essa multa Se colocarem Outros valores Ele vai pagar Do mesmo jeito Terá Um advogado Constituído Um escritório Constituído As picuinhas Serão resolvidas Porque ele é maior Do que isso E porque Esses 22 milhões De brasileiros Têm o direito A informação A prestação De serviço A defensoria Pública A defesa Pública Defesa civil O corpo de bombeiros Os prefeitos O Ministério da Saúde A Secretaria da Saúde Quem quer ver o jogo De futebol Todo mundo tem direito A liberdade Como disse A Casa Branca Como Washington Disse recentemente A vitória De Alexandre de Moraes É daquelas Que cabe Numa expressão Que já até Se popularizou É a vitória De Pirro Do rei Pirro Aquele que conquista Uma vitória Mas o custo Dessa vitória É absolutamente Insustentável Eu acho que deve ser Mais ou menos 280 a.C. Procurem lá Procurem Dali pra frente Houve a expansão Do A ascensão Do Império Romano Procurem a história Vocês vão entender Deixa eu fazer uma pausa Rápida Dá um minutinho O ministro Dias Toffoli Concluiu que o empresário Tem um artigo Um artigo Contando parte Cujo governo Diz que está aí Pra acabar Pra acabar com as injustiças sociais Então ele cada vez mais Ele consegue enriquecer Os ricos Dizendo que Os ladrões Para os quais Ele está devolvendo dinheiro Eles foram vítimas De um complô Toda a justiça Promotor Juiz Que foi tudo Seguiu O O rito legal Aí você condena Isso está errado Certo Tal que faz O No No Inquérito Que ele criou O Relator Que ele nomeou Que é o inquérito Do fim do mundo Relatado pelo Alexandre de Moraes Isso ele acha Que está certo O Toffoli Pra que a gente Tenha uma ideia Que ele sempre pensou Eu vou pedir que a produção Passe um Mostre um vídeo Que Por uma falha técnica Não entrou Na Na Agora há pouco Que foi anexada Essa reportagem Passou a ilustrar Porque é fundamental Pra compreendê-la Porque eu começo Falando desta Desta aparição Dele numa festa De confraternização Entre Ele já era ministro Ex-alunos Da São Francisco E Calouros Vamos ver Uma vez O Vladimir Roubou um processo Pra não ter o despejo Um amigo nosso Não vamos dizer O nome dele O Vladimir O Vlad Não vamos dizer O sobrenome Ia ter o despejo No dia seguinte O juiz Deu a eliminar A gente tinha que tentar Suspender no tribunal Regional federal Naquela época Você tinha que entrar Com a grava E mandar de segurança Porque não existia Tutela antecipada Aí o que fazer O que fazer A gente ali No jurídico Lá no 17º andar Aí o Vladimir Sai correndo E some E volta Com o processo Na mão Volta com o processo Na mão O que você fez O Vladimir Roubei o processo Não vai ter mais despejo Amanhã Eu falei Que ia tirar Xerox E sumiu Parece brincadeira E o André Fez Tem mais um pouquinho Um trechinho Que não precisa Isso aí basta Mas agora a íntegra Já é possível Já é possível No seu artigo Já está ali Acabei de confirmar Aqui Augusto Exatamente É o seguinte Ele acha graça No furto E não roubo De um processo Ele é ministro E não sabe a diferença Entre roubo e furto No roubo Tem que haver Algum tipo de violência O furto É outra coisa Os advogados Sabem disso Qualquer advogado Sabe Qualquer estudante De direito sabe Mas ele não sabia Fora o aonde No lugar de onde Mandato No lugar do mandato Agora o pior É o seguinte O Toffoli O Toffoli Ele não sabe O básico De Do ato De contar um caso Você vê que Ninguém ri Só ele O contador de caso Ele não ri Antes da plateia Aliás Os bons contadores De caso Não riem Nem depois da plateia Ele está contando Uma boa história Que é para a plateia Se divertir Ele fica com Esse sorriso Bobo O tempo todo Parece o sorriso Da câmara Está rindo Não sei Ninguém sabe Do que Ele sorri E ninguém Acha graça Nenhuma Porque ele está Cometendo Ele está confessando Um crime Esse processo Derrubado Se ele Como ministro Já contava Achando graça Que o Vlad Além de tudo Ele entrega o cara Vladimiro Deve ser difícil Identificar O Vlad Um amigo nosso Ele acha que isso é engraçado Ele faz isso Quem acha isso Nasceu para ser ministro Nomeado pelo Lula E agora o que ele está fazendo Acusando Um juiz Acusando A magistratura O ministério público No caso A magistratura A justiça federal Os procuradores E a polícia federal Que apurou A coisa toda De ter inventado Um caso E ele está Devolvendo Esse dinheiro Então é o seguinte Repito Está aí o nosso Haddad Procurando dinheiro Até em Como é que é? Poupança Aquelas Dinheiro guardado Naqueles Cofrinhos Pela avó Daqui a pouco Ele vai pegar Isso aí Bom pessoal É isso aí Cara Os caras estão Dificultando A volta do X Por que será? É aquela coisa Pessoal Vou cozinhar Ele agora Quis fazer Gracinha Comigo Quis dar uma De bonzão Quis Que eu Suspendesse A plataforma Querendo ou não Gente Querendo ou não É O Elon Musk Fez O cara Provar Quem ele é Fez ele Suspender O negócio Né? Querendo ou não O nome dele Lá fora Já Já foi Feito Foi feito Tanto que os caras Querem criar Uma Lei lá Para que Pessoas Que são Autoritárias Que não Respeitam A liberdade Tenham visto Cancelado Querendo ou não Quem causou Isso Foi o Elon Musk E se essa Lei Não sei se vai ser For aprovada Foi um Um soco Não foi nem um tapa Né? Foi um soco Na cara Dos Dos Pia Mas foi um soco Bem dado E os caras Devem estar Na maior Revolta Com isso Aí Porque Lá Querendo Ou não O Elon Musk Já conseguiu Causar Um nojo Entre O Pessoal Lá Com eles Eles chegaram Eles chegando Lá Não será Somente Os brasileiros A ter nojo Né? Deles E sim Os americanos Também Quando olhar Falar Ah Você é o O dito Cujo Né? É O que Negociou A empresa Americana Né? É você Então Querendo ou não Vai dar Rum Isso aí E eles Sabem disso Né? Que ficaram Manchados Com Essa investida Do bilionário Acredito Acredito eu Que nenhum Deles Esperavam Que Essa situação Chegaria A esse ponto E não Só Chegou A esse Ponto Como Vai Estreitar Ainda Mais Esse Negócio Aí Pode Ter Certeza Que Isso Aí Vai Estreitar Ainda Mais Vai Azedar Ainda Mais O Prudim Pro Lado Da Turma Que Tá Tentando Quase Conseguindo Já Né? O Brasil Está Respirando Por Aparelhos Nesse Momento Clamando Pelo Antídoto E o Antídoto Nesse Momento É O Impeachment Né? Não Tem Outra Salvação Nesse Momento E Tá Aí A Revista Oeste Toffoli Anula Processo De Mais Um Acusado Da Lava Jato Teve Coisas Erradas Na Lava Jato Gente Teve Né? Teve Mas Teve Também Muitos Crimes Né? Senão Ninguém Devolveria O Dinheiro Que A Pessoa Não Tem, Né? Ninguém Devolveria O Dinheiro Que Não Tem Então Teve Muita Maracutai Ali Mas Não Seria Para Anular Esses Processos Não De Muita